No Tag Games de volta! Então, gurizada, vamos lá para a partida da semifinal entre Portugal e País de Gales. A partida vai acontecer aí hoje pela UEFA Euro 2016, que vai estar acontecendo na vida real. E eu vou estar fazendo esse amistoso para simular essa partida. Então, vamos ver quanto vai ser esse jogo, se vai se parecer aí com a partida da vida real. E comentem aí também o que vocês acham, se vai dar Portugal ou País de Gales nessa semifinal. Então, vamos lá! Começa o jogo! Portugal e País de Gales. Vamos lá então! Nani, Eliseu, Jamontinho, Eliseu, Nani, Eliseu. Lá para o Jamontinho! Lá para o Nani! Vai lançar para a grande área! Sobrou para ele, Cristiano Rolaldo! Vai bater, não deu! Dani não conseguiu concluir! Veio com a bola! É perigoso o veio! Boa! Ricardo Carvalho toca essa bola! Toca a bola! Não deu! Vamos, Eliseu! Boa, Eliseu! Nani! Nani com a bola! João Montinho! Olha o João Montinho vindo ali! Lançou para o Dani! Para o Cristiano Rolaldo! Não deu! Lembrando, está no modo estrela! Está em cinco minutos! É apenas uma simulação da partida que vai ocorrer hoje às quatro horas entre Portugal e o País de Gales pera UEFA Euro 2016! Vamos, Vieirinha! Para o Dani! Boa, Vieirinha! Olha o Thiago com a bola! Não conseguiu recuperar! Olha ali para o Bale! Deixa sair! Nossa bola! Começa o jogo ali, Bruno Alves! Fábio Coetrão! Dani! Olha o Dani! Passou lá para o Fábio Coetrão! Não conseguiu recuperar a bola! Vamos! Pega essa bola, caramba! Vamos ao Montinho! O País de Gales está com a posse de bola! Eles estão atacando! Vamos pegar essa bola! Não, não, não! Boa, boa! Vai lá, Ricardo Carvalho! Ricardo Carvalho com a bola! Arranca! Arranca, Ricardo Carvalho! Vai lançar lá em cima para o Dani! Dani com a bola! Vai lançar para dentro da grande área! Cristiano Rolado de cabeça! Não deu! Vamos pressionar! Vamos pressionar a saída de bola deles! Boa, boa bola! João Montinho! João Montinho! João Montinho com a bola! Olha o João Montinho! Vai bater daí mesmo! João Montinho! Na trave! No travessão essa bola! Dani com a bola! Vai Dani! Dani com a bola! Dani com a bola! Meu Deus! Driblou! Cruzou! Para o Dani! Não conseguiu chutar! Defendeu o goleiro! E vai terminar o primeiro tempo! Vai terminar o primeiro tempo! E termina o primeiro tempo! 0x0 no placar! País de Gales e Portugal! Começa o segundo tempo! A bola está com o País de Gales! Vamos Dani! Vou marcar aí em cima! Não! Não! Meio! Não! Não! Tira a bola daí! Boa, Vieirinha! Lançou para o Cristiano Ronaldo! Arranca o Cristiano Ronaldo! Perdeu a bola! Não estou acreditando nisso! Cristiano Ronaldo não consegue jogar sozinho! Não, cara! Lança a bola! Olha o que ele fez, velho! Ombro no Alves! Para o João Montinho! João Montinho com a bola! Olha lá em cima! Lá em cima! Vamos! 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 Corre! Corre! Que lançamento horrível para o Quaresma! Bom, Thiago! Nani! Cristiano Ronaldo! Quaresma! Lançou para o Cristiano Ronaldo! Com a bola! Cristiano Ronaldo! Bateu! Para fora! Quase! Quase o primeiro gol de Portugal! Olha que vamos! Boa bola! Boa bola! Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo está morto na partida! Não sei o que aconteceu! Vamos, João Montinho! Bate daí, João Montinho! Bate bem! Bateu! Defesa o goleiro! Que defesaça! João Montinho vai cobrar! Lá dentro da grande área! Para o Quaresma! De cabeça! Para fora de novo! Boa! Vamos recuperar isso aí, cara! Vou tentar fazer um gol! Não vou levar para uma prorrogação, não! Vamos, João Montinho! Boa! Boa, Veirinha! Lá para o Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Vai dar o corte para dentro! Vai dar o corte para dentro! Bateu! Não acredito que ele errou esse gol! Cristiano Ronaldo! O CR7 errou! Um gol feito! Entrou livre na cara do gol! Isolou a bola! Tocou para fora! E o jogo segue empatado! 79 do segundo tempo! E o jogo empatado! Vamos, vamos, vamos! Essa bola! Vamos, João Montinho! Boa, João Montinho! Boa, João Montinho! Boa, João Montinho! Boa, João Montinho! Esse cara é bom! Esse cara está escapando por ali! Vai bater! Defenda o goleiro de novo! O goleiro não está dando chance! João Montinho cruza forte para dentro da área! Ninguém! Cristiano Ronaldo não sobrou para ele! Ah, vai ser o último ataque! A princípio será o último ataque! Vamos caprichar! João Montinho! Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Olha isso! Vai bater! Defenda o goleiro! Não estou acreditando nisso! Defesaça do goleiro de novo! Era para ser o gol de Portugal! Mas o goleiro não está dando oportunidade! Cristiano Ronaldo bateu com força no canto! O goleiro foi lá e buscou essa bola! Vamos, João Montinho! Toca para dentro da área! Toca forte, João Montinho! Vamos lá! Cristiano Ronaldo! De cabeça! Tirou o goleiro! Sobrou ali! É para o Fábio Coetrão! Vai tocar para a área de novo! Cristiano Ronaldo! Não buscou! Ou buscou! Cristiano Ronaldo com a bola! Ele buscou! Ele buscou! Bateu! Nossa Senhora! Bateu totalmente errado! E vamos para a prorrogação, pessoal! Vamos para a prorrogação! Vamos tentar fazer o gol já no início da prorrogação! Já pensou? Eita! Não conseguimos! Já perdeu a bola! Já perdemos a bola! Boa, boa, boa! Vamos tentar fazer o gol no início, cara! Pelo que é perigoso! Boa, 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 boa! Vamos em cima, marcar em cima! Pressão! O Bale! Não, 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 não! Deixa eu sair! É a nossa bola! Vamos pegar essa bola lá para frente, para o Puxelo Rolado! Será que busca? Não buscou! Pega a bola, caramba! Pega a bola, João Moutinho! Toca ali! O Alves! João Moutinho! Lá em cima para o Dani! Vamos correr, Cristiano Ronaldo! Vamos correr, Cristiano Ronaldo! Você sabe fazer isso bem, Cristiano Ronaldo! Terminou o primeiro tempo da prorrogação! No meio ataque! Que sacanagem! Vamos lá, então! Vamos lá, então! Segundo tempo! Então, vamos lá para o segundo tempo! Da prorrogação, né, gurizada? Então, vamos ver se a gente consegue ganhar na prorrogação sem precisar ir para os pênaltis! Ou tentar, pelo menos, não perder na prorrogação, né? Ai, ai, ai! Olha lá a bola deles! Defendeu o goleiro bem! Olha lá! Trave! Na trave! Meu Deus! Não é de perder esses gols, Bale! Ele não é de perder esses gols! Que sufoco, pessoal! Que sufoco no final do segundo tempo da prorrogação! Vamos lá, Fábio Coentrão! Trouxe a bola ali para o Dani! Vai lançar lá em cima para o Cristiano Ronaldo! Não deu! Essa bola! Boa, Dani! Chamou o tio! Não deu! Pega essa bola, caramba! Pega essa bola! Boa! Toca aqui, toca aqui! Será que dá para ir para o ataque? Não! Não, 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 não! Não acredito nisso! Ah! Duas vezes na trave! O que é isso? O Bale está louco! Ele errou duas vezes seguidas na trave, velho! Que é isso? Meu Deus do céu! O Bale enlouqueceu, velho! Ele pirou! Ainda bem, cara! Nossa, que sorte, velho! Vamos para os pênaltis, então! Nossa, a gente deixou de ser eliminado agora, velho! Três vezes! Nossa! Então vamos lá para os pênaltis! Portugal e País de Gales! Vamos lá, bater aqui fortíssimo! Fortíssimo! Toma! Boa bola! Boa bola! Olha o Bale! Vai tocar na trave, Bale! Vai tocar na trave! Só está acertando a trave hoje! Perdeu o pênalti! Está aí, Bale! Hoje não é teu dia! Vamos lá com a Aresma! Bicasso! Bicasso no canto com a Aresma! Bicasso no canto! Vamos com a Aresma! Vamos com a Aresma! Bolaço! Fui Patrício! Olha lá! Vai defender! Fui Patrício! Defendeu! Portugal vai se classificando para a final! Olha o Cristiano Ronaldo! O Mito! O Mito! O Mito! Vamos mirar lá! Eu vou mirar lá no ângulo! Mas eu vou tocar aqui! E vou bater! E será que vai no ângulo essa bola? E agora! Gol! Cristiano Ronaldo! E agora vai errar! Eles vão errar! Eu sei que vão! Fui Patrício vai defender mais uma! O homem está inspirado! Ele não falou! Não vou tomar gol hoje! Não vou tomar gol hoje! Que ruim Patrício! Defendeu os três pênaltis! Que jogo, meus amigos! Que jogo! Portugal passa para a final! Então, pessoal! Peço que vocês comentem aí o que vocês acham que vai ser! Qual o resultado vai ser entre Portugal e País de Gales! E vamos ver se aí a gente consegue acertar esse placar! Se vai para os pênaltis ou não! E, pessoal! Eu também quero lembrar vocês sobre a parceria aí que eu tenho com o site Game On Digital! Ele faz campeonatos de pés! São super organizados! Vamos deixar o site deles aí para vocês na descrição! Cara, vale muito a pena ser sócio Game On! Por que, cara? Tipo, vocês estão cansados de procurar amistosos e encontrar só aqueles jogadores derrubadores! Estão cansados também de torneios gratuitos e aquelas mal organizados! E nenhum nível de competitividade! Então, te torna também um sócio Game On! Eu tinha já falado em um outro vídeo de pés aí! Que você vai participar da melhor comunidade de jogadores de futebol digital atual! Lá vocês vão ter muitas, muitas vantagens sendo sócio! Os valores são muito baixos! Vou deixar aqui, aparecendo na tela para vocês, os planos! O plano A, o plano B, o plano C! Vocês veem o que vocês mais preferem aí! Os pagamentos são no boleto, no cartão de crédito ou depósito na Caixa Econômica Federal! Vou deixar também aí na descrição o WhatsApp do meu amigo Paulo! Que é o que organiza o Game On aí! O site dele! E vocês também podem curtir a página no Facebook dele! Está tudo ali na descrição! É só participar! É só entrar em contato com ele! Que ele vai te mostrar mais informações sobre esse Game On digital! Vale muito a pena ser sócio aí desse Game On! Vocês vão ter muitos torneios gratuitos para participar! Além dos pagos que já tem! Então, é isso aí, gurizada! Nos vemos no próximo vídeo! Um forte abraço a todos! E não se esqueçam de se inscrever no meu canal! Se cuidar também! Que está aí na descrição! No tag vlog! Lá tem vlogs, desafios e pegadinhas e tudo mais! Então, é isso aí, gurizada! Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal! Forte abraço a todos! E falou! Boa! Boa!